A presidência no temporário primeiro do artista do regimento interno dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.204, de 2019, em primeiro turno, altera a Lei nº 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. de autoria do governador Romeu Zema Neto, essa presidência designa relator o seu deputado Sargento Rodrigues, a quem concedo a palavra para proferir o seu parecer. Obrigado, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.204, de 2019, comissão de administração pública de autoria do governador do Estado e encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 47 de 2019. O projeto de lei em análise altera a Lei nº 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. No seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade à matéria. Vem agora esta comissão, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea A e alínea C do Regimento Interno, emitir parecer quanto ao mérito da proposta. A proposição tem por finalidade, em síntese, alterar a Lei nº 22.415, de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar para o período de 2017 a 2019 e da outras providências, para promover a adequação no quadro de organização e distribuição dos militares em face das necessidades de promoção das corporações, bem como para retirar a validade temporal da norma, propondo uma realização com validade indeterminada. Eu não vou ficar lendo esse tem tudo, não. Isso aqui, eu não vou ficar lendo esse tem tudo, não. A proposta ao analisar os aspectos jurídicos e constitucionais da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices à sua tramitação. Entretanto, ressaltou que a sua adequação aos ditados da Lei de Responsabilidade Fiscal será devidamente analisada pela comissão competente. No que se refere aos aspectos sobre os quais compete a essa comissão se manifestar, ressaltamos que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros exercem função essencial do Estado, como a manutenção da ordem pública, a segurança pública e a defesa social. Ademais, conforme prescreve o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas e do patrimônio, por meio de determinados órgãos, entre os quais estão as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. De acordo com o parágrafo 7º do mesmo artigo, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Nesse sentido, a proposta em análise está de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1204 de 2019, sala das comissões, 23 de outubro de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro essa discussão. Coloco em votação o parecer. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Alguém quer falar uma palavrinha que ainda tem quatro minutos. Para a declaração de voto, conceda a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na verdade, presidente, é apenas para fazer um esclarecimento melhor sobre a matéria. O que está sendo proposto? Os efetivos fixados pela Lei nº 22.245 de 2016, 415 de 2016, eles não foram alterados. O que foi feito foi uma readequação dos números de cargos nos quadros de oficiais e praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, de maneira tal que permita a ascensão e a carreira das promoções que ocorrerão no dia 25 de dezembro de 2019. Data fixa, conforme a Lei Complementar 5.301 de 69, que fixa as datas de promoções da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, todo dia 25 de dezembro ocorrem promoções, são históricas, são bicentenárias essas promoções que ocorrem toda a época de 25 de dezembro. E o comando da Polícia Militar e o comando do Corpo de Bombeiros, para não alterar os efetivos já pré-existentes, como ocorreu também no governo passado, foi desta maneira, quando votamos a Lei nº 22.415 de 16 de dezembro de 2016, o que ele pediu? Que ele tivesse condições de ir apresentando um novo anexo 1 e 2, o anexo 1 da Polícia Militar e o anexo 2 do Corpo de Bombeiros, readequando esses cargos internamente para que ele pudesse ter a condição de fazer a promoção, obedecendo os ditames da lei. Então, é apenas uma readequação de cargos, não há, inclusive, impacto financeiro, porque elas ocorrem por força de lei complementar, mas se ele não faz as alterações internas, ele não teria disponíveis tantos cargos de oficiais para o cargo de coronel, tenente-coronel, major, capitães, primeiro-tenente, segundo-tenente, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo, soldado. Então, ele precisava readequar, compatibilizar, para que, de fato, não ocorresse qualquer entrave jurídico legal nas promoções que ocorrem no dia 25 de dezembro. Então, são essas as nossas explicações. Não há nada, eu diria, de substancial sendo alterado. Apenas uma adequação para que o comando fique em obediência estrita à lei já existente. São essas as nossas explicações, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa-se a terceira fase da reunião, que compreende o recebimento da discussão e votação de oposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do Assembleia Fiscaliza. Deputado, que subscreve aqui, a vossa excelência, no sistema do artigo 100, parágrafo 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da liberação da mesa de 2.705 de 2019, seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pede informações sobre quais são as ações projetadas pelo governo para viabilizar a economia de 1,9 bilhões no gasto com custeio prevista na despesa estimada pelo projeto de lei de orçamento de 2020 e quais são os impactos que essa redução poderá causar na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os requerimentos serão assinados por todos os membros da comissão. Requerimento de autoria também desta comissão, requer seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pede informações sobre o planejamento para pagamento dos 20 milhões destinadas emendas populares ao Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, dos quais foram empenhados 55 mil e nenhum centavo pago. 55 mil e nenhum pagamento executado até o momento. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento, requer seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir de providência para viabilizar o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público e da Educação Básica da Rede Estadual. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir de providência para que seja enviado a esta casa para acompanhamento do cronograma de pagamento de benefício aos filhos dos rancenianos, conforme prevê a Lei nº 23.137, de 2018, que lhes garantiu esse benefício. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir de informações sobre a possibilidade de antecipação da realização do curso de formação de soldados da Polícia Militar e Minas Gerais, previsto para fevereiro de 2020. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Eu queria só a cópia do espanho. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir providência para que se faça o reexame dos regimes especiais de tributação deferidos pelo Estado. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre a lista dos 100 maiores devedores do Estado e sobre medidas que estão sendo dotadas para a cobrança dessas dívidas. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deixa um café aqui para mim, puro. Mas não tem no regimento, não. Tem. Pode ser arrumado isso no regimento. Deputado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento, pedir informações sobre a atuação da organização comunitas no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre o impacto econômico que a reforma administrativa trouxe. Houve um compromisso secretário quanto à reforma administrativa, Lei nº 23.304, de 2019, de que ela geraria um impacto na despesa do Estado com redução de secretarias e cargos da ordem de 19 milhões mensalmente, com economia anual de 227 milhões. Está havendo essa economia, onde ela está sendo aplicada. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre a previsão de investimentos do Funcafé. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre a não cobrança de aluguel do espaço onde foi realizado o Casacor Minas 2019. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre o valor atual da dívida inscrita em dívida ativa do Estado e que medidas estão sendo adotadas pelo Poder Executivo para a recuperação desses créditos. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre o impacto da PEC paralela da reforma da Previdência que tramita o Congresso Nacional, PEC 133-19, poderá ter sobre as contas públicas do Estado, caso seja aprovada. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre como o governo pretende adotar o modelo de escolas cívico-militares no Estado e se, de fato, pretende alocar militares sem formação específica na gestão destas escolas. Em votação, requerimento. Pela ordem, presidente. Em vossa excelência, palavra pela ordem. Posso ler o requerimento? Pode. Quer que eu leia tudo? Eu quero. O deputado que se sobrescreve, os deputados que se sobrescrevem, quero a vossa excelência, no sistema do artigo 100, parágrafo do novo regimento interno, combinado com o artigo 9 da liberação da mesa, 2.705-2019, seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre como o governo pretende adotar o modelo de escolas cívico-militares no Estado e se, de fato, pretende alocar militares sem formação específica na gestão destas escolas. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da segunda reunião da Assembleia Fiscaliza. Eu me pergunto, presidente, se essa não seria uma matéria da Comissão de Educação? Deputado, nós acatamos todas as sugestões que foram feitas na nossa comissão. Acho que não existe nenhum conflito. Não, mas, se eu me permita, eu não assinarei este requerimento em especial? Sim, porque isso também é... Comissão de Segurança também. Em votação, requerimento, a senhora deputada, as senhoras deputadas com a própria maneira de como se encontra. Aprovado. Deputado, eu acatei todas as sugestões, não filtrei nenhuma. Requerimento para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações sobre a regularização da cidade administrativa e como se essa regularização poderá resultar em aumento da receita estadual. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria maneira de como se encontra. Aprovado. Requerimento para que seja encaminhado ao secretário de Estado e ao governo, pedido de providência para a apresentação de um plano de recuperação detalhado, integrado por um diagnóstico financeiro pormenorizado, com o objetivo de embasar a possível adesão do regime do Estado ao regime de recuperação fiscal. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Último requerimento. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado e ao governo, pedindo informações sobre quais outras medidas, além daquelas que já foram submetidas à LMG, o Poder Executivo pretende adotar para viabilizar o plano de recuperação fiscal, especialmente no que tange à alienação de empresas estatais. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais a venda tratada e... Presidente, pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, um dos requerimentos aqui, seja encaminhado ao secretário de Planejamento e Gestão, pedindo informações sobre a regularização da cidade administrativa e como essa regularização poderá resultar no aumento da receita estadual. Eu queria saber qual foi o consultor que assessorou, porque eu acho que a coisa ficou um pouco genérico demais, esse pedido de informação. é a real situação da cidade administrativa, porque ela foi incorporada ao patrimônio do Estado no ano de 2017. Nós aprovamos um projeto de lei, a Codemig, fazendo a doação para o governo do Estado. Não foi isso? Não foi? Quem está aqui? É esse aqui. Estou meio espárselo. Se é cidade administrativa, eu acho que tinha que se dar a edificação. O prédio, o conjunto de prédios públicos, alguma coisa assim que pudesse. É, mas tem também cidade administrativa. Regularização de cidade administrativa. Regularização de quê? É da construção, o que é que é? Então, tem um trem que está meio esquisito aí. Por exemplo, nós temos que saber se a regularização é escritural, se tem algum problema em algum licenciamento. Comer espaço. Comer espaço. Pode emendar. Pode emendar. Pode emendar. Ele pode emendar o requerimento. Pode. Comenda aí. Comer espaço. Comer espaço. Com detalhamento. Com detalhamento. Mas é, mãe, você quer saber quem produziu os requerimentos. 5 minutos... Presidente, pela ordem. Conselho a palavra à V. Exª pela ordem. Presidente, nós entendemos que o requerimento precisa ser refeito e, V. Exª, se tornar sem efeito a votação desse requerimento para que a consultoria, com mais tempo, possa proceder à adequação deste requerimento e esclarecer melhor que tipo de regularização seria. Se é identificação, se é cartorária, se é algum tipo de licença ambiental, se é alguma coisa junto a algum órgão municipal, estadual ou federal. Ou seja, é preciso que isso fique claro. Se é no cartório de registro de imóveis... A matéria já foi votada. A gente pode fazer um novo requerimento, substituindo, alterando... Perfeitamente. Eu vou pedir, V. Exª, que, V. Exª, como é presidente da comissão, não despache o requerimento à mesa da casa até que nós possamos fazer um outro requerimento, complementando o pedido e adequando melhor as informações. E, por fim, presidente... Defiro a solicitação de V. Exª. Por fim, V. Exª estava hoje no plenário quando nós votamos quase toda a pauta, deixando apenas um projeto que não houve um consenso para a votação de alguns parlamentares. E, V. Exª, serviu o apelo. Hoje, o projeto de lei nº 1.205 passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E eu gostaria, como membro efetivo dessa comissão, que V. Exª também tivesse a atenção especial a esse projeto. A Assembleia... Eu disse ao próprio presidente Agostinho Patrus que a Assembleia teve três ações, eu diria, deputada Littarquini, de muita relevância no início da legislatura, capitaneadas e lideradas pelo presidente Agostinho Patrus, que foi a questão do... A Assembleia Fiscaliza, fortaleceu em muitos mecanismos de controle e fiscalização do Poder Legislativo, e todos nós acompanhamos o presidente. E, depois, veio também as emendas impositivas e emendas individuais e coletivas. Então, a Assembleia avançou. Durante o período, presidente, do Assembleia Fiscaliza, todas as comissões cobraram e cobraram veementemente, inclusive a comissão que eu presido, que é a Comissão de Segurança Pública. Cobramos do comandante do bombeiro, do chefe da Polícia Civil, do comandante da PM, do secretário de Segurança, inúmeras providências no campo das políticas públicas. Mas é necessário, presidente, que, para executar essas políticas públicas, nós precisamos do servidor. O médico do Hospital João XXIII, doutor Eli, ele não vai executar a política pública sem ele, porque, senão, o Hospital João XXIII é apenas um esqueleto de educação física, de uma instalação física. A diretora e a professora da escola, sem elas, o giz não se move. A viatura não anda sozinha, nem algema. Eu queria pedir... Presidente, suspende a reunião, enquanto o doutor Eli abra a fiscalização. Eu vou suspender a reunião, para eu começar. Eu vou encerrar. Perfeitamente, eu peço, doutor Eli, a palavra, na abertura. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, termino a oratura da Rádio Céu de Travares. E desconvoca a reunião de hoje, anteriormente convocada para 16 horas e 30 minutos. A todos, boa tarde. Obrigado.